Bem-vindos! Hoje a receita é um bolo de farinha de cuscuz. Para essa receita vamos estar utilizando 250 gramas de farinha de cuscuz, 3 ovos, 2 xícaras e meia de farinha de trigo, 1 xícara e meia de açúcar, meio litro de leite, 2 colheres de margarina, 1 pitadinha de sal, 1 colher bem cheia de pó royal, meia xícara de coco ralado. O meu aqui está em pedaços, eu vou bater junto com os ingredientes no liquidificador. Vamos precisar de uma bacia grande e vamos precisar de uma forma untada, que eu untei com margarina e passei um pouco da farinha de cuscuz. E vamos dar início agora a nossa receita. Meu forno já está pré-aquecendo 200 graus. Aqui na minha bacia eu vou estar adicionando a farinha de trigo, o açúcar, o sal, e o cuscuz, a farinha de cuscuz. Pronto. Misturar bem. O trigo, o açúcar e a farinha de cuscuz e o sal. Vamos reservar. Vamos reservar essa mistura aqui. Agora aqui no meu liquidificador eu vou colocar os ovos. Vou colocar o leite. Vou colocar a manteiga, a margarina. E vou acrescentar aqui o coco. Como eu falei, meia xícara, o meu é coco fresco, já está cortadinho assim. Então eu vou estar batendo no meio. Se você for estar utilizando o coco ralado já, já pode misturar ele aqui, ó. Na farinha ali, junto com a farinha seca. Aqui eu vou colocar o coco e vamos bater tudo isso aqui por uns 3 minutinhos, até triturar o coco e misturar bem. Vamos ligar o liquidificador. Após bater por 3 minutos, aqui a minha mistura. Vamos despejar sobre os nossos ingredientes secos. É bem simples essa receita. Muito fácil de fazer. Aqui vamos misturar bem. Não necessita batedeira, tá, pessoal? Pode só misturar assim mesmo. Mistura bem na mão. Esse bolo ficou uma delícia. Ele é bem rapidinho para se fazer. Pronto. Feito isso, está tudo misturadinho já. Olha que massa bonita, ó. Está tudo bem misturadinho. Tirar essas pilotinhas aqui da colher, que ficou grudada, né? Aqui, vamos misturar bem. E aqui, vamos acrescentar agora uma colher bem generosa de sopa de pó royal. E vamos misturar. Misturando bem. Depois de bem misturadinho, vamos despejar na forma. Essa forma aqui, minha, é uma forma grande. Se você for estar fazendo em forma pequena, você pode dividir essa massa em dois. Pode colocar em duas formas pequenas. Vai render dois bolos. Aqui, vamos colocar o restante da massa. Vamos levar ao forno para assar. Não vou dizer o tempo do forno, porque depende de cada forno. Cada forno leva um tempo, mas ele levará até uns 50 ou mais minutos no forno assar. Então, você vai prestar atenção até ele ficar bem douradinho. Quando estiver bem douradinho, seu bolo já está pronto. Vamos levar ao forno agora. O bolo já ficou pronto. Está aqui assadinho. Está quente ainda. Eu vou estar desenformando para vocês verem o resultado. Ainda está bem quente. Pronto. E o nosso bolo ficou assim. Eu vou estar cortando agora uma fatia para vocês verem como que ele ficou. Está bem quente. E o nosso bolo ficou assim. O bolo com a farinha de cuscuz. Olha que maciez, que lindo que ficou. Olha. Olhaa. Olha.